Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro Leonardo Pisciani disse que o esporte de alto rendimento vem melhorando no Brasil com investimentos do Bolsa Atleta. Ele ressaltou a importância da parceria com a iniciativa privada. O esporte de alto rendimento do Brasil vem numa espiral de crescimento e melhora, cada vez ocupando melhores posições. E isso não é à toa, isso é fruto sim do investimento que foi feito no esporte brasileiro. E no Brasil, o maior investidor no esporte, sobretudo no esporte de alto rendimento, é, sem dúvida nenhuma, o governo. Seja através dos programas diretos do Ministério do Esporte, como o Bolsa Atleta, como os investimentos que foram feitos em infraestrutura de primeira linha em todas as regiões brasileiras, com centros de treinamento de excelência e qualidade em todo o país, com pesquisa, ou seja, também através da lei de incentivo ao esporte, que fomenta o esporte brasileiro, e, portanto, através de investimentos diretos do governo. E é muito bom que isso aconteça. Nós defendemos que o esporte deve cada vez mais ocupar uma posição como uma política pública de destaque, mas é importante também a gente contar e cada vez mais buscar e contar com a participação e a parceria da iniciativa privada. Legenda Adriana Zanotto